Atenção, hoje é 16 de fevereiro de 2024, e aqui estão reunidos expoentes da família Dalla Bernardina. Carlos, aqui então que é a Toca da Onça. Sim, sim. Esse condomínio aqui foi construído pelo meu avô e meus filhos. E já tem mais ou menos uns 50 anos que a gente convive aqui. Aqui morava meu avô e os filhos, todos um em cada casa. Hoje mora meu tio, minha irmã, eu, mais um primo e minha filha. E todo fim de semana, todo domingo, todos os outros irmãos e primos vêm para cá para a gente almoçar juntos. Sem convite, sem nada. Não, não tem convite, não tem nada marcado, é ritual. Pode vir no domingo porque o almoço aqui está garantido para todo mundo. Legal. Lúcio Fernando Spelta, também integrante da família, cumpre um ritual. Vai apresentando um a um os presentes. Essa aqui é a Luciana, Luciana Dalla Bernardina, que é neta de Angelina. É Ângelo e Ângelo, que chamava de conhecido como Angelina. Foi casado com Ângela e é neta como Angelina. Angelina. Luciana, Luciana, então, é neta, visneta de Luíde. De Luíde, filha da Ídia, filha do Antônio. Legal, legal. Vamos lá. Vamos ver todo mundo. Vamos lá. E esse é? Carlos Dalla Bernardina, bisneto de Luíde Dalla Bernardina, filho de Caldeonor Dalla Bernardina. E esse é neto de Dionísio Dalla Bernardina. E parla italiana ancora? Posi, posi. Não parla, mas capisci qual cosa? Sim, seguramente. Bem, diga. A Luciana, Carlos, que são os responsáveis de ficar organizados, por ter possibilitado esse tempo. Para nós é muito importante. Ótimo. Roseli, bisneta de Luíde Dalla Bernardina, filha de Nilce, que é a avó dela, Nilce Dalla Bernardina. A avó Rosa Dalla Bernardina. Meloíde, Rosa Dalla Bernardina. O nome de Nilce Dalla Bernardina. Pergão, Jair Dalla Bernardina, com a esposa Irani Dalla Bernardina. Jair, também, neto de Luíde Dalla Bernardina. Filho de Ângelo Dalla Bernardina. São todos irmãos, né? Todos irmãos. Ângelo Dalla Bernardina. E de Ângelo Dalla Bernardina, com Ângelo Dalla Bernardina. E a senhora? Irani Luque Dalla Bernardina. Milton Kemp, filho de Carlos Kemp e Leonid Dalla Bernardina. 80 anos, bem-vindos, graças a Deus. 80? 80. E o que o senhor diz dessa epopeia toda, migração? Bom, para falar isso em poucas palavras, qual o tempo que eu tenho para falar isso? Não, pode falar. É livre, é livre. O meu avô foi para a guerra. Ele alou ao sul da Eritreia, em Maçal, ele voltou. Em 1886 voltou, em 1888 foi para o Brasil. Ela atacou a Luciana. Era uma família de seis irmãos, com meu bisdono, que se chamava Domênio. E se estabeleceu em Colatina. Meu avô trabalhou na plantação de café. Meu pai, ao invés de seguir o cultivo de café, ele inovou, foi transportar o café. Todo mundo produzindo e não tinha quem transportar. Isso inspirou a criação de uma empresa de logística hoje, que se desenvolveu para todo o Estado brasileiro, baseada em uma ideia muito simples. Ao invés de produzir, vamos transportar. E essa empresa? Nós somos dez irmãos. É o Grupo Águia Branca. Aza Branca. Águia. Águia Branca. Grupo Águia Branca. Águia Branca. É uma empresa que hoje emprega 17 mil pessoas. É um grupo que, inclusive, extrapola o território do Espírito Santo. Sem dúvida. É, em vários estados. Brasília, quase todos nós estamos, inclusive na Argentina também. Marina Dalla Bernardina. Neta de Luigi Dalla Bernardina. Filha de Sabino Dalla Bernardina. Minha madre. Minha madre, meu padre, Lúcio Spelton. Fudina. Filinha. Filinha. Filha de Daria Dalla Bernardina. Pode falar, se é presente. Filha de Daria. Daria. Que era casada com Luíde de Zéfi. Luíde de Zéfi. A mãe era da Líbia. Meu pai, Luíde de Zéfi. Também italiano. E o avô, Luíde, Dalla Bernardina. É ex-combatente da Primeira Guerra. Luíde veio para o Brasil e casou com a mãe dela da Lilia, Dalla Bernardina. Dalla Bernardina. Sim. Meu pai era o mais velho da primeira geração, da segunda geração, né, de Luíde. Primeira geração do Luíde. Eu sou da segunda. Somos mais velhos também. Não, não. Tem muita gente mais velha. Mas, é uma satisfação de uma entrevista com vocês. Eu sou um veronês de coração. Estive em Verona, três, quatro, sete anos atrás, recebido com homenagem na Câmara de Comércio de Verona. Fiquei muito feliz. O prêmio chamava Libertar a Lavoura. É, veronesa em estéril. O senhor foi premiado? Foi premiado. E veronesa no mundo? Veronesa no mundo. Ok, ok. Você fala italiano ainda? Não, quase assim. Quanto é muito bom. Não, não. 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 José Dalla Bernardina, que nós carosamente chamamos de Zézinho, é neto de de Luiz Dalla Bernardina e filho de Dionísio Dalla Bernardina. Seu José, ou Zézinho, uma mensagem. A família está toda reunida hoje aqui? Não. Ou quase? Uma parte que está em Guarapari. Guarapari. O senhor reside em Guarapari? Não, não. Uma parte da minha família, da minha família, em Guarapari. Não, não, não tem que ferrar a mão dele, né? Legal. Grátis. 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 Tem a Regina Dalla Bernardina, neta de Luiz Dalla Bernardina, filha de Davi Dalla Bernardina. Vale. Qual o que te encanta nessa família ou a memória afetiva que você faz? A memória afetiva que você faz? É, exatamente. Muito mesmo. Nos carnavais, nos natais, no ano novo. Nos aniversários do tio Darcy, que era o mais novo. João, filbículo, 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 as memórias das festas, Flávio, muita festa, muito amor, muito carinho, muita gente alegre, todos se ajudando, que a nossa família é muito agregadora. Não, não obstante todos os filhos de Luiz Dalla Bernardina terem essa característica de bem-humorado, muito criativo, o pai dela, o tio Davi, na minha memória, era o mais bem-humorado, o mais divertido. O mais extrovertido. Contava piada. A minha memória, o tio Davi, é o que eu mais vivo, né, nesse sentido. Obrigado. É, espero. Eu fiz neto de Luiz Dalla Bernardina, filho de Aurecio Dalla Bernardina, neto de Pascual Dalla Dalla Bernardina, muitos filhos de Luiz Dalla. Nosso tio, Pascual, muitos filhos de Luiz Dalla, Pascual Dalla Bernardina, quantos filhos, ele estava em que posição no caminho? Oitavo. Era o oitavo, filho, o oitavo de 14. De 14? 14, tio. Uma volta era assim? Era assim. Oitavo tinha televisão, né? O trem passava na cidade de Moradina para lançar a batulha, aí a gente acordava. Enrico, você é trisneto. Sim, trisneto de Luiz Dalla. E você não abre mão da família? Não. De conhecer a família, você veio aqui para isso? Sim, com certeza. E como é que é? O que achou? Ah, eu estou adorando. É sempre bom conhecer a história da nossa família. Eu acho que a gente descobre muito sobre nós mesmos, né? Descobrindo de onde a gente veio. E a gente tem que continuar o nosso legado. Você conhecia todo mundo já, não? Não. Não? Muita gente tocou o som agora. É uma vez. Que bem, que bom. Que bom. Quer dizer, o retorno às origens, à família, ao convite. Legal. Não sei, eu estrai. Já esteve na Itália? Não, ainda não. Mas eu não tenho muita vontade. Qual é o teu sonho lá? Conhecer lá a origem de onde veio o pessoal? É, também seria muito legal ouvir que a gente veio de Verona, né? De cidade de Verona. Verona. Você já estudou italiano? Sabe alguma coisa de italiano? Não, ainda não. Não fala nada de italiano. Nada. Eu estou tirando essa galerinha agora. Ah. E a gente está no trâmite, né? Que derramam um pouquinho. Mas vai para a escola. Vai estudar. Vai aprender o italiano. Isso é o plano, né? É tirar a galerinha para lá e depois... Não, tem um tempo direto. São duas sorelhas, Leila e Maria José, que nós chamamos de Zezé, carinhosamente. São filhas de Dantas da La Bernardina e são netas também de Luíde da La Bernardina. Quer dizer, temos um pouco de tudo aqui. Nós temos aqui... É por nove representantes da... Mantém as tradições ainda. Sim, sim. Você recorda daquelas velhas, velhos tempos? Macaradela. Como? Os capelete. Capelete. Macaradela. Hein? Aionine. Aionine. Sim, sim. É um prato veronês que você... Que a gente gosta? É, que faz. Macarão. 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 A massa, a massa, a massa. É o meu preferido. Mais bom ou outro. Qual é o italiano? Lasagna. Tortelli. 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 E você, em veronês, fala como? Tortelli ou Tortelli? Tortelli. Tortelli. Tortelli, né? Tá. Você é até Tortelli. Tá, tá. Né? Já estiveram em Verona? Não. A minha mãe... Era da Camila Vitale. Que veio de lá também. Dei de lá também. De Verona. De Verona. De Verona. Minha mãe é filho de Serra de Itália. Camila Vitale. Conta da menadinha. Nós temos Eduardo, que é neto. O que é neto? O que é neto? O que é neto? É neto. É neto. É neto. É neto. É neto. E aqui nós temos dois pis netos. É neto. O que é que você tem a dizer? Não, meu senhor. Eu sou o número 70. A nossa tem de 72 metros. Eu sou o número 70. Só o mais novo que eu estou fora. É vergonha. Eu estou muito feliz por estar aqui. Essa geração aqui que tem a minha idade. Aí eu estou muito feliz. Eu sou o bisseio do meu tio. É tio. Tio. Espera aí. A Luciana Laspro quer tirar uma pequena dúvida. Quantos netos? Eu tenho. O italiano, quanto era? Quanto era? 14 filhos? Quantos netos o Babão Luiz tinha? Quantos netos e quantos bisnetos? Nem imagino. E 102 bisnetos é isso? Não, eu, na época que eu era só um vela, ela já tinha 102 bisnetos. Na verdade, ele não é tetris neto, ele é? Mais. Quase. Ele é tetra neto. Gostoso. Tetra neto. E nós falamos lá, eu gosto que era atriz. A Paula é bisneto? Não, a Paula... É bisneto. Eu sou neta. A Paula é bisneta. E o Henrico é tetra neto. Eu tenho dois tetra netos também, gêmeos. Hein? Eu tenho meus gêmeos lá no sul. Aí, você tem. Olha lá. Eu tenho sete anos. Que gostoso. Sete anos. Que legal. Vou ver com a Josi para mim. Tem que levar, né? Parabéns. Dá licença. Vou lá acompanhar, sua avó. E agora, a Luciana Dalla Bernardina, a pesquisadora da família, vai explicar um pouco essa história. Quando é que começou isso tudo? Olha, começou assim. Na realidade, eu sou filha da Lídia, neta do Ângelo, que é filho do Luíde. E o meu marido, Fernando Ernesto, é filho do Cláudio, do Cláudio Nô. Neto do Dionísio, que é filho do Luíde. E quando começou a parte de cidadania, a gente, eu estava com um irmão que morava fora e eu queria fazer a cidadania para ele também. Então, fui atrás na Itália e busquei um documento que eu consegui, que foi uma declaração de onde o nono Luíde foi batizado, que era na época, se batizava, se registravam e batizavam na igreja, né? Em Saroco e a paróquia de São Jorge em Sálite. E a comune é de Sona, em Verona. Agora, como que é a vinda deles para aqui? Ana Maria Bertoldi, casada com Ângelo Dalla Bernardina, ela veio em 1877, na Vila Isabela. Ela veio junto com os filhos Giuseppe, Francesco e Luíde. Não, peraí, gente. Veio Francesco, Giuseppe e o terceiro, foi o Felício. Aí, o Giuseppe veio com a esposa, que é a Tereza Pilonese Dalla Bernardina, veio com os filhos Giovanni Dalla Bernardina, Luíde Dalla Bernardina e Atilio Dalla Bernardina. O Francesco veio com a esposa e o Francesco veio com a esposa e alguns filhos e o Felício, se não me engano, ele veio solteiro. Eu não estou aqui com a outra... Eles vieram numa vez só, todos juntos? Vieram todos juntos, mas o Ângelo Dalla Bernardina não acompanhou a família e não se sabe por que motivo ele não veio. Inclusive, tem registro que depois foi enviado uma carta para ele, convidando para ele vir, mas não existe registro no Estado de que ele tenha dado a entrada. Não se sabe por que ele não veio. Aí, o Luíde, depois, ele veio criança, que ele nasceu em 1871, aí ele casou-se com a Regina Bonatti, aí tiveram 14 filhos... É Bonatti. Não, não, é de Bonatti mesmo. É Bonatti. Aí, Bonatti, quando eles vão aportuguesando, eles vão... Aí, tiveram 14 filhos, aí que é dessa foto que tem ali, Sabino, em pé, ao fundo. Sabino, Ângelo, conhecido como Angelim, que é meu avô, o Nono Luíde, Tio José... Tio José, Tio Dionísio, que é avô do meu marido, pai do Zezinho e da Tio Dedé, e Pascual. Aí, depois, no meio, tem Tio Davi, aqui, e aqui Tio Silvio, em pé. E agora, sentado, Tio Dantas, que é o pai deles, Tia Helena, Tia Arminda, Hermelinda, mãe do Duda, que o pai registrou como Arminda, mas a mãe não queria Arminda, e chamou a vida inteira de Hermelinda. E aqui, a nona, Regina, com o Tio Darcy, que é o caçulo no colo. Aqui, a Tia Darília, mãe da filhinha. E aqui, a Rosa Leonidia, conhecida como Nilde, mãe da Nilce e do Newton. O seu pai é Tio Dantas, é o primeiro aqui, Tio Sabino. E chegaram aqui, todos aqui em Vitória, ou não? Não, eles chegaram em... Todos eles nasceram no Brasil. Luíde e Regina, que nasceram na Itália, vinheram da Itália. Mesma Regina? Não, a nora, a nora, que é que chegaram no navio, uma semana depois, ela nasceu. Então, aí, tá vendo? Esse detalhe eu não sabia. Olha, como é que é bom, ele sabe, mas eu... Quando o navio chegou aqui. Aí, vamos lá, né? Aí. Aí. Pois é, e esse pessoal fazia o que na Itália? Quando vieram para cá? Na Itália. Na Itália. Quando eu estive na Itália, em 89, eu vi lá, o contato que eu tive lá, eles mexiam com... Eles falaram que era lavoura, pecuária, mas tinha também, que a gente até achou muito interessante, que os atuais lá, eles mexiam com o negócio de comércio, de ferro, de asso também, alguma coisa, mais ou menos, porque depois a família veio trabalhar também com isso. Vocês eram ecléticos. É. Um pouco agricultura, um pouco indústria, comércio, serviço. Inclusive, a gente teve contato com uma pessoa que falou que tinha uma Dala Bernardina que tinha um comércio, e o pessoal, quando se referia, uma Bernardina, falava, é lá a Dala Bernardina. Essas histórias que eles expõem, então, né? E aqui se radicaram, então, aonde? Em que local? Então, eles veio primeiro, olha, aqui, ó, eles foram primeiro para Condideu, Ibirassu, depois eles foram Santa Leopoldina, né? Aí subiram para Santa Tereza e criaram o vilarejo de São Roque, porque aonde eles vieram na Itália era Sarocco. A igreja lá é Sarocco, que é o São Roque, né? A tradução. Foi eles que fundaram. Aí depois foram para São Pedro. Aí ele casou com a Regina, em 13 de agosto de 1897, e voltaram para Santa Leopoldina. Depois, junto com três filhos, eles foram para São Pedro, retornaram para São Pedro. E aí ficaram, residiram até 1904. Depois, eles foram pelo Rio, marjando, né? O Rio Santa Maria, aí foram para... Quer ver? São Zenão? Bom, se espalharam pelo Espírito Santo inteiro. Vila Lenira, é. E aí ficaram muito tempo em Vila Lenira, É, isso aí, ó. É. Aí, pequeno comércio, né? Fizeram lá. Aí, construir... Aí... Aí, quando chegou lá de Vila Lenira, comprou terras, aí cultivou, lavoura cafeeira, aí foi a agricultura, isso tudo, né? Aí... Aí plantou amendoim, melancia, mandioca, abacaxi, enfim, agricultura, fruticultura também. Depois, cabeça de gados. E... Aí depois... Aí já era Vila de Colatina, né? Nessas suas pesquisas, a família se entrelaçou com diversas outras famílias. Você poderia dar um quadro geral? Olha, eu vou comentar assim. Por exemplo, o que é mais interessante é que dos três que estão nessa foto aqui, olha, tio... Vamos lá. Tio Sabino, tia Helena e tia Nilde são três irmãos que casaram com... Duas? Não. Que casaram com... É... da família Kepi. Que é a tia Nilde com o tio Carlinhos, não é isso? Tia Helena com o tio Virgílio e o tio Sabino com a tia Angelina. O papai nasceu, e a mamãe casou com o italiano, o Pedro que sabe, que veio da Itália. Mas a gente está falando assim que nesse entrelaçado, duas Bernardinas, duas irmãs e um irmão Bernardina casou com dois irmãos e uma irmã Kepi. Aí tem... O meu avô casou com Angela, com Keri, Vitale, não é, madrinha? Não. Vitale lá. O seu pai casou com... Ah, é, está certo. Ah, deixa eu saber. Ah, é. Esse também é interessante. Acho melhor você contar. Ela é filha do Davi? Três? Eu saí de três. Eu só sei até a tia Dizzi. A maioria das cidadãs italianos só casavam com pessoas e nomes da Itália. Pois é, esse é um detalhe... É, é um detalhe. Todo casamento que era... Tivesse fora da colônia italiana não era bem vista, né, Nil? Sentava muito. Pega, por favor, pega o microfone ali e fale no microfone. Geralmente, os italianos se casavam com italianos. Com italianos. Não tinha mistura. Não misturavam. Não misturavam. E tem, por exemplo, a família da Dalla Bernardino, três casaram com Kepi, casaram com Vitale, Frecchiani, Fulchieri, mais o quê? Fulchieri. Fulchieri. Ou seja, a maioria casaram entre a colônia italiana. E todo namoro que existia com pessoas fora da colônia italiana não era bem vista e não gostavam. Normalmente, não deixavam acontecer o casamento. Os mais antigos, a primeira pergunta que fazia era de que família é. De que família é. Isso. Ou seja, assim, como é seu nome? João. João de quem? E tem um detalhe importante. Olha, o Newton sabe de muita história, viu? O Newton. Deixa eu te contar uma história. Eu sempre tive a curiosidade de por que a gente não aprendeu a falar italiano. Os nossos antepassados não nos ensinaram, não deixavam a gente aprender italiano. O que ocorreu foi que na Segunda Guerra, Segunda Guerra Mundial, os italianos foram perseguidos aqui no Brasil porque estavam fora dos países do eixo. era Itália, Alemanha. A Alemanha é o Japão. O Japão. Então, eles foram perseguidos, alguns italianos, inclusive presos. Então, eles começaram a esconder a origem da gente e não ensinaram italiano para a gente. E isso vocês sentiram bem na família? Eu não senti, porque era muito pequeno. Em 1947 eu nasci, mas depois eu fui percebendo e achei que isso tinha uma forte ligação com a Segunda Guerra Mundial. quer dizer, não se falava italiano por causa... Pelo menos não em público. Não em público. Eles falavam assim. Eu lembro muito que a minha avó e meu avô tinham muitos sotaques. Minha avó e meu avô tinham muitos sotaques, mas de italiano. Nós conversávamos entre os italianos, mas com os filhos a maioria era em português mesmo. Zé, temos um pouco da história ali. Eu gostaria de ter uma situação atual da família. Ela hoje se espraiou pelo estado inteiro, talvez até fora do Espírito Santo. Onde é que essa família... Quer dizer, vocês têm noção de número de gente que está na política, na igreja, na sociedade? como é que isso está misturado hoje? Mais no comércio, mais na indústria? Olha, em todo segmento da sociedade você encontra da Labernadina. Eu digo no Espírito Santo da Labernadina igual Silva, tem em tudo quanto é lugar. Ou seja, tornou-se o sobrenome muito conhecido no Espírito Santo. Então, você tem médico, você tem dentista, advogado, metalúrgico, comércio, empresas de ônibus, até de aviação, até empresas aéreas. Bem, então, nós temos aí empresários de, vamos dizer assim como grossi empreendedori, grossi empreendedori. O senhor Milton, né? Milton Carlson. É um deles. Empresa, inclusive, de aviação, é isso? Bom, nós temos um pé na aviação, mas é uma área que nós investimos e desinvestimos, que é azul, né? A gente chegou a ter 27% azul e hoje temos uma pequena parcela lá que começaram pelo que me contou o padre lá de Venda Nova do Imigrante, que já faleceu. Padre Cleto. Isso, Calimã. Começou com ônibus, né? Começou com a tropa de burro. Ah, isso mesmo. Tá, vamos lá, conta a história, por favor. Eu não sei qual o tempo que eu poderia usar para contar um pouco aí, vou tentar fazer um resumo, né? Certo. que os quepes juntaram com os Bernardina. Os Bernardina mais sabidos foram para a cidade comerciantes, né? E os quepes mais ligados à origem deles, que eram trabalhadores braçais na região da Pianura Padana, província de Verona, né? Vieram para cá para ir para a roça plantar café e outras coisas mais, né? Mas por que após a reunificação da Itália, que se acreditava que fosse ficar mais forte, né? Que a Itália era um país fora do clube da elite dos países, né? Mais bem desenvolvidos, tinham colônias e a Itália não tinha colônia. Porque quando ela quis, então, conquistar uma na África, passando pelo canal de Suez, foi a Massawa, conquistou um porto que era objetivo, na época, atacar a Etiópia. Os etívos perceberam e rechaçaram depois essa tentativa, mas meu avô já tinha vindo à guerra, voltou e, quando chegou lá, meu bisavô falou que decidimos ir embora, vamos para a América. Mas não sabia se era América do Norte ou América do Sul. O registro não consta qual América que era. Vieram, pegaram um navio chamado Adra, que hoje é uma marca de massa, né? 36 dias de vapor, chegaram aqui, saíram de lá em outubro de 88, 1838, chegaram aqui em dezembro de 89, no dia 1º de janeiro tomaram o caminho deles, depois de passar por uma quarentena na hospedaria Pedra d'Água, que depois se tornou um presídio aqui na Glória. e aí, então, se estabelece na região de Sanzeno ou Sanzenon, né? Sanzenon, ela é... em uma província chamada Sanzenon, na outra é Sanzeno, como Itália chama Sanzeno, né? Que era um padre africano que tinha padroeiro de Verona. E começa a atividade ali e meu pai foi trabalhar por conta própria, depois de ajudar os irmãos a fazer a própria... desenvolver as propriedades dele foi trabalhar por conta própria já aos 40 anos de idade. Ele já tinha sete filhos. Então, começou, ele achou que, começando mais tarde, ele teria que arranjar uma forma mais rápida de capitalizar. Isso ele falou quando eu era criança, porque eu convivi muito com ele. Com 40 anos, eu não tenho muito tempo para formar algum capital, então, eu tenho que arranjar uma coisa mais rápida. E, por isso, ele passou a transportar o produto dos vizinhos, porque eles já estavam produzindo, mas não tinha que ele transportava. E assim, então, ele começa o transporte numa tropa de animais, eram dez animais adestrados, depois uma segunda tropa e um terceiro, um caminhãozinho, trocou o caminhãozinho por um ônibus. Começou em 1936, né? Em 1946 é quando a gente considera o início da empresa, mas já tinha dez anos de luta aí para chegar a esse ponto de um transporte já mecanizado, né? Então, começa essa vida e nesse momento ele tinha uma venda, tinha um caminhão, tinha um ônibus, uma máquina de pilar café, que era o embrião do que é o nosso grupo hoje, que é comércio e serviço. Mudou a cara, mas o nosso negócio até hoje é comércio e serviço. O que tem de importante aí? Que as raízes que a minha família, meu bisavô, com seus filhos, meu avô, eles trouxeram da Itália. Eram as ferramentas, os valores e a fé cristã. Isso foi básico e juntando os valores, né? Com a inovação que ele teve de partir para uma coisa diferente. Ao invés de plantar café inicialmente, depois ele plantou. E também a lavoura de subsistência, porco, galinha, vaca, etc. Mas, inicialmente, ele foi arranjar um jeito de desenvolver uma atividade que ele pôde se capitalizar mais rápido. E essa inovação é presente em nossa vida empresarial até hoje, bem como também os valores que nossos interpassados trouxeram da Itália. Aí você pode perguntar, bom, num jogo entre Brasil e Itália, hoje você torce para quem? Se quiser. Eu vou torcer para o Brasil, mas a Itália contra qualquer outro país, eu vou torcer para a Itália. Porque nós somos brasileiros, mas nossas raízes estão lá. E elas é que vieram fortalecer o nosso desenvolvimento aqui. O senhor falava que as suas empresas dão trabalho direto para... Quanto? 17 mil? Hoje são 17 mil pessoas que trabalham conosco. Diretamente? É, sim. Indiretamente, isso triplica? É, para calcular, é até difícil, mas, diretamente, que a gente fala que prestam o serviço ou como contratado direto ou como um terceirizado, por exemplo. Você tem um caminhão que trabalha para nós e uma relação, por exemplo, de parceria. Eu tenho a carreta, ele tem o cavalo mecânico, isso a gente considera também um colaborador nosso. Agora tem os familiares, para ser os dependentes desses, são dois, três, sei lá, cada... Sim, aí triplica, quadriplica. Exato. Essa é a maior empresa da família, quer dizer, da família, esta é a maior empresa, mas existem outras. Existem outras. Quais são as outras? Deixa eu fazer. Porque aí se aplica aquilo que diz o hino nosso da imigração, não é? Paese e Tita. Tita. Indústria, quer dizer... Paese e Tita. É, mas a origem, a origem da família da Ala Bernardina, quando veio para o Brasil, a maior parte, não é, Zezinho, foi se dedicar à agricultura, de fato. Café, gado, agricultura de subsistência, agricultura familiar. Aos poucos, a família foi se transferindo para a cidade, onde começou com o ramo de comércio de secos e molhados. Entendeu? E desse comércio que nasceu todas as outras, todas as vocações empresariais da família da Ala Bernardina saíram desse comércio que se chamava de Dala Bernardina e Irmãos. Aí, como as famílias foram crescendo e foram subdividindo, a família do tio Dionísio montou um outro grupo empresarial que também cresceu demais, ligada a aço, a material de construção. Irmãos da Ala Bernardina. Irmãos da Ala Bernardina. Depois, a nossa família, nós também partimos para o ramo de comércio, indústria, também ligada a aço. o Ademir, comercial da Ala Bernardina, depois partimos para a indústria. O Ademir, também, o filho dos mais novos da família, hoje é um dos grandes empresários de material de construção de Vitória. Eu sou o garoto e novo. Também, o instinto da família, trabalhando com o Zezinho, com a mulher dela. Eu sou catando o prédio. O prédio está agindo no chão ao trabalhar. em todas as áreas. E agora, o que eu queria saber é... Eu sou filho de Davi da Ala Bernardina. Davi? Dizia que é o mais novo. É um dos mais novos. Um dos mais novos. Eu sou filho de Davi da Ala Bernardina. É irmão tudo isso que foi construído aqui. Que ligação essa família mantém com a Itália? Ou não existe mais nada? Muito pouco, né? Pouco. a Luciana que esteve na Itália algumas vezes buscando as nossas raízes. O Nilton conhece bem a Itália. Eu também tive algumas relações na região de Verona. Eu te falei, nós fomos agraciados com o prêmio lá em Verona. O Nilton também foi fidelitar o lavoro veronese Nel Mundo. Aquela premiação anual do centro de comércio de Verona. Então, na realidade, a nossa ligação com a Itália é muito tímida ainda. A gente tinha que ter uma relação mais estreita para a gente conhecer de fato nossas raízes. Eu tive a oportunidade de ir na propriedade onde o meu avô nasceu. Inclusive, peguei um punhadinho de terra, botei na sacolinha e está lá em casa até hoje. Mantenha um pedaço do território italiano. Quem que trouxe? O senhor que trouxe? Beleza. Mas, então, eu acho que aqui no Espírito Santo o ramo da família Kep, junto com o Dalla Bernardina, os Dalla Bernardina criaram, de fato, uma atividade empresarial no Estado muito forte. O seu nome é Fernando? Fernando. Fernando. Diga, Fernando. A história, a gente, quando sai, conta a história... A história, o Zezinho vai participar aqui em agosto de 58, né? O vovô de Unísio com os filhos saíram da sociedade com o irmão, compraram uma loja lá do português, não era isso, de máquinas e equipamentos, que deu início na trajetória da família por parte do meu avô. Em 1958. Eu só nasci um ano depois, né? Então, ele conta a história muito bem e de colatina com máquinas e equipamento. A empresa diversificou por várias atividades, né? Tiveram frigorífico, material de construção, ferragem, fazenda, que até hoje tem, né? E a vinda para Vitória aconteceu em 1965, né? Vocês começaram a vim para Vitória em 1973 a família já estava toda aqui, né? Em 1973, em 1974 a família estava toda aqui. Já estava tio Hélio, estava todo mundo já tinha vindo para Vitória. O senhor José, o fundador, é um dos fundadores, junto com o pai dele e o Dionísio. Com o pai. Ele, ela é a filha. O senhor já teve na Itália? Sim. Eu já estive na Itália, eu fui buscar, eu e Luciana fomos buscar o documento do nosso nono lá em 1989. Nós fomos para, nós estivemos na Itália e fomos pegar o documento lá na São Jorge. Em Sona, né? Sona, na realidade, na... Nós pegamos o documento de São Jorge em Salles, na paróquia de São Jorge. Nós pegamos o documento do Luíde que possibilitou a gente ter a cidadania hoje, a família toda hoje tem a cidadania baseada nesse documento que a gente pegou em 1989. 1989? 1989. Na época não tinha fila. Ah, então vai. Não tinha? Não tinha fila no seu lado. Nem inflação. Nem inflação. Aí tinha muita monocracia. Hoje está complicado. Mas nós ficamos uma semana em campana, na porta da igreja para conseguir o documento. E não viemos com ele na mão ainda. Depois é que mandaram para a gente. Então, aí logo depois a gente teve a cidadania. continuou que eu peguei tudo com ela para fazer a nossa cidadania. Todos têm a cidadania? Quem deu entrada tem, mas aqui acho que a maioria os que pegaram pela Fernandina pegaram pela família que achou mais interessante. se vai ser vocês, se não tem o que quiser tomar verona? Vessabula? Aquele muro lá? Aquele muro lá? Nilton já foi homenageado lá, né Nilton? E seu pai também. E seu pai também. E aí, ó. O Tia Dedete, o Zezinho são os remanescentes lá do vovô de Unísio. São os responsáveis por isso aqui. Pela família do meu avô. Se pegar a chave da cidade lá, vocês dominam. Não, dá para montar uma vila, né? Uma vila dá para montar, né? Uma vila? Ah, legal. É, eu estou preocupado...